Fala tu tropinha, já chega deixando o seu like doidão, tamo junto até nois Vamos cair aqui no mapa purgatório, cair naquele central, vamos ver como que o louco vai cair com o nois aqui Era pra ter iniciado a partida solo vs gu, mas a sala acho que bugou e daí iniciou o solo normal, cara, não sei o que que deu Já hoje eu tava jogando, opa, tem bastante, ó Já hoje eu tava jogando com um colega meu, nós tava numa partida De repente eu iniciei outra partida e eu tava escutando, eu tava na cauda na partida passada, cara Com outras pessoas que estavam no aleatório Bem estranho, cara, tá bugando demais o servidor Onde tava impossível de jogar, né Ó, tem um cara caindo comigo aqui, esse cara é louco, velho, vai cair junto comigo mesmo Palom Opa! Olha o capa, seu bosta! Ai, minha cabeça, papelão! Opa! Segura esse capa, seu doido Cadê meu token? Vem meu token, vem meu token! Bicho, que bosta de token, velho Ai, socorro! Corre, não, alfa, corre, não, alfa, socorro, recarrega, recarrega Ele morreu com a bosta Meu zé coxinha, safado Achei que é assim, pra levar o alfa? Não, meu amigo, não é fácil assim não, o cara me deu um capa ainda Mas eu tava abaixado, né, velho, então é bem mais fácil de dar capa Pegou meio de surpresa, safado, teria dado um capa nesse cara, velho Três capas nele Ó, tem um cara brigando aqui embaixo Ele vai tomar aquele capo Cadê ele? Olha lá, tá no cantinho aqui, ó Ó, só parou, ó, mirou Tomou o chapa Toma, seu bosta Ai, ó papelão Tomou o Kapovsky A arma de rush eu sempre gosto de deixar aí embaixo Eu não sei porque o roll de hoje tá... Tipo, meu dedo tá grudando na tela E o dedo não tá suado, cara, tá bem estranho Vou arriscar pegar aquela... Ver se tem gelo aqui, não tem, vamos voltar Vamos rushar aqui naquele outro ali, então Provavelmente tem mais uns dois aqui ainda, que eu vi caindo cinco Dois, é seis, é sete na verdade, né Dois foram lá pra casa branca lá atrás E cinco caiu aqui comigo Opa, só... Nossa senhora, que capa que eu tomei aqui, ó Ele vai pensar que eu vou subir a escada, eu vou subir aqui no pneu, ó Respeita, doidão Ó, ele me viu caindo aqui, né Vai, pula agora, isso Pula, você vai tomar só capa Tem um delayzinho de queda aqui, ó Tem que pensar rápido, ó Um delayzinho de queda aqui, ó Até que ele se mexe, ele já tomou capa Dá pra me parar e mirar na cabeça dele Tá bugando, velho Acho que eu... Eu vou ter que rushar nele, não vai ter jeito Parece que tem outro cara aqui junto Tem outro cara, ele tá aqui, não tá Acho que ele tá... Será que tá aqui, não tá também Ele tá aqui dentro dessa casa, velho, certeza Ó, galera Pira Opa, falei que tinha mais um Minha sorte com o kit tava enchendo, não precisou nem rilar outro Não sei de onde que ia rilar outro também, não tem, né Ó, ele tá bem aqui no cantinho, fica, se liga, ó Ó, parou Mirou, mirou, traz a mira Pegou, pegou, pegou Ai, eu vou ter lá Ó, foi desgraçado Ô, platininha, volta pro lá, platininha Deixa o like, doido Não entendeu nada, coitado Desgraçado, como é que esse cara me pegou aqui, velho Esse cara é hack, é hack Me pegou aqui Não tem como ele ter me acertado aqui, não Que jeito Esse cara já tá quitando, velho Esse cara tá grilado Tá tudo com raiva, tá maluco, filho Ó, já tem outro aqui já, mano Ó, joga o granadinho aqui Eu joguei errado essa granada Deve pra ter jogado na parede pra voltar, ó lá Ó, tô falando, olha que bosta Vai que ele não ruxa Se o ruxado não vai tomar só na boca Ah, vai tomar o famoso Não ruxa não, filho Já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer de quando que eu vou subir a escada E vou voltar, vou pular no pneu Opa, botou ali, tô aqui Sem platina Opa, papelão Cadê? Eu achei que será que ele vai vir aqui? Não vem Aí passa direto Será que ele tá atrás do pneu? Da cama? Não tá atrás da cama também, não Tá aqui embaixo, velho Opa, aqui Eu tô puxando a capa Não foi Corre, velho Oi, escadinha safada Ixi, se trancou no gelo Platininha Opa, caí Batininha Correu com a bosta Platina Vamos recarregar bem agora Pegar munição Kit médico Gelo Ó, tem gelo Boa Tem gelo Tem grosa, cara Vou levar a grosa Vou levar a grosa Quer saber de uma coisa, galera? Apesar que a Car com o silenciador Eu acho que é melhor do que a grosa É o silenciador Eu vou pegar a scar mesmo Vou pegar a scar Porque a scar com o silenciador É bem melhor do que a grosa Eu prefiro Não sei porquê Mas eu prefiro a grosa Eu prefiro a scar, quer dizer Porque a scar, sei lá Eu acho que puxa mais capa Mais fácil do que a grosa Ah, tipo o aloque Esse aloque é apelão, cara Mas acho que mexeram na aloca Que agora Ele demora acho que um minuto Pra poder liberar de novo Vocês podem contar ali É um minuto Pra liberar de novo Eu acho que tem vários Mas ackaaí Ei Eu... 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 E aí e eu vou pegar esse cogumelo aqui já nem conversa muito com o caderno do carro porque não dá para enxergar direito não dá para enxergar olha não dá para escutar direito para que o carro é muito alto Opa tô te vendo aí platina vai tomar o favor Cadê ele O cara tá aqui velho só que tá em cima da casa mano mentira velho Ah mas se ele tiver em cima da casa é muita sacanagem na moral E ele tá tropa tá em cima da casa só tem cara brigando depois eu mato ele Opa tentou puxar o capa não foi tentou puxar o capa não foi vai tomar famoso Tentou puxar o capa não foi toma ai que tomou 120 não vai gelo desgraçado Agora é um negócio arrumado deixa rilar kit não ó Opa tá jogou fogueira no capa Jogou fogueira fica esperto que o cara joga bem Ó opa meu filho pra cabeça ai dele puxar o capa top Opa ó o Zé Costinha safado jogou o gelo voltou jogou o gelo e tomou e morreu igual a bosta Não adianta cara não adianta querer vir com Zé Costinha porque não vai dar certo velho Não adianta você vai morrer igual mano Não adianta querer pegar Zé Costinha Ah vou pegar Zé Costinha porque o Alfa tá miado agora e acabou de brigar e tá rilando kit Não não vem não filho não vem não que você vai morrer Vai tomar o famoso Vou pegar a tirolesa aqui que é mais fácil a gente chegar lá em cima né Porque se eu for de a pé eu vou ficar acompanhando a safe Dá pra acompanhar que eu tô com a loja que tem um carro que eu não vou pegar carro não O negócio é subir o morro lá na tropa ai é complicado Meu Deus olha aqui Nossa tô bugando tudo mano Tô fazendo boost correndo Cadê tem alguém correndo aqui Eu sinto que tem alguém correndo aqui hein Ninguém 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 não é preciso velho Eu tô sentindo que tem alguém correndo aqui velho Opa mola Ih já tá trocando tiro ali já alguém tá atirando nele ó Jogou o gelo Já tem um cara aqui tem um cara que ele é negativo ó Na direita Tem outro cara ali na esquerda Vamos descer aqui embaixo Vamos descer aqui primeiro depois nós pega aqueles ali de cima Cadê Achei que era o jeito tava virar pra cá o jeito tava virar pra lá Achei que o jeito tava virar pra lá e o jeito tava virar pra cá Tentou puxar o capa não foi Tentou puxar o capa de novo não foi Vai dá cara dá cara Dá cara Caraca esse cara vai me matar e eu não vou dar um capa nele velho Dei 23 de dano só até agora Maruco Olha ele matou o outro lá em baixo Dá cara aí pra cá tá cara eu vou tem que ir velho tem que ruxar não tem jeito Opa Ah que isso mano Gastei meu gelo gastei meus luxo tudo pra poder vir aqui ruxar nesse cara velho Aí ele roubou minha filha ó Joga o gelinho aqui pra ruxar Pegou o outro gelinho Não adiantou nada de ruxar aqui porque Só tinha um gelo então o gelo que eu gastei não adiantou nada E fiquei sem tudo de todo jeito Cadê o cara? Ele tá com essa SVD velho ele tá num acete pra me matar a troca Meu Deus é que me pode Troca do céu esse cara tá num acete Ah achei ele tá atrás da árvore aqui ó Vai dá cara safado Põe a cara põe a cara Opa o louco esse cara tá correndo ali meu filho Morre meu Deus Meu Deus o céu esse cara vai me matar ainda velho Não 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 Meu Deus tá bugando tudo velho Não! Caralho socorro Ah nem contou o capa velho Tivesse contado tinha morrido Falei velho Tivesse contado o capa tinha morrido safado mano Porra tropinha aí não dá hein Que isso mano Mas não é sempre que eu te ganho também Rapida nós só ganhamos Mas é isso aí tropinha ó Um bom Feliz Natal pra vocês aí Um bom fim de ano hein Valeu tamo junto é nóis